Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te mostrar por que as panelas de aço inox Tramontina são perfeitas para a sua cozinha e para o dia a dia. Vamos lá? E a primeira característica da panela de aço inox é ela ser muito saudável, porque o aço inox é um material muito nobre e ele não reage com nada que seja cozido lá dentro. Então, por aí a gente já começa com um ótimo material para você fazer, desde ensopados, caldos, carnes, risoto e brigadeiro também. Você pode fazer qualquer preparação dentro dela. E para que as tuas preparações saiam ainda mais perfeitas, eu vou te dar algumas sugestões. A primeira, a gente nunca usa fogo muito alto, a gente sempre vai usar um fogo médio para baixo, porque como ela tem o fundo triplo, a gente faz uma distribuição melhor do calor. Se você não sabe, o fundo triplo são três camadas, duas de aço inox, uma que é a parte de dentro da panela e a outra a parte de baixo. E no meio dessas duas camadas, nós temos uma camada de alumínio. O alumínio é um ótimo condutor de calor e isso faz com que a gente tenha uma uniformidade de calor na parte de baixo da panela. E aí tem muita gente que fala, mas a minha panela acaba grudando, eu queimo um pouco o alimento. Não se preocupa, se você usar o fogo como eu estou te dizendo, vai dar tudo certo. Outra coisa importante é você usar o fogo só na parte de baixo da panela. A gente não pode deixar o fogo pegar nas laterais. Então, se você tem uma panela como essa, que ela tem uma caçarola de 24 centímetros, eu vou fazer o fogo chegar no máximo até uns dois dedos aqui para dentro dela. Aí tem a diferença entre você usar o fogo maior ou o menor do teu fogão. Não é necessariamente fogo mais alto ou mais baixo. Numa panela maior, você pode usar o fogo maior. Agora, se for uma caçarola menor ou uma panela menor, use a boca de fogo menor que você tem. Com o fogo controlado, as tuas preparações vão sair cada vez mais gostosas. E com isso, você acaba também economizando gás na hora de fazer as tuas preparações. E a panela de aço inox fundo triplo Tramontina, ela funciona em qualquer tipo de fogão. Desde o tradicional gás, elétrico ou mesmo os mais modernos como o fogão de indução. E se você quiser usar no fogão a lenha, também funciona. Na hora da limpeza, uma dica. Você pode usar a pasta de polir aço inox, também da Tramontina, para que a tua panela esteja sempre bonita. E depois, lava ela com água quente, que faz com que fique ainda mais fácil de limpar ela, qualquer gordurinha que acaba aparecendo. E depois de tudo isso, você pega um pano bem limpo e um pouco de álcool. Não o álcool em gel, mas álcool normal, e dá uma passadinha. Ela vai ficar brilhosa e muito bonita para todos os dias. E a tampa da panela, também de aço inox, tem uma saída de vapor, que serve, além de aliviar o vapor e a tampa não ficar pulando para tudo que é lado, depois que você desliga a tua preparação, se você deixou ela ali uns 5 ou 10 minutos e esfriou um pouco, essa tampa não vai ficar travada, que ela não vai fazer um vácuo, porque essas saídinhas de vapor vão ajudar nisso. Eu, particularmente, adoro usar a minha caçarola de aço inox Tramontina para preparar cozidos, ensopados, risoto, como eu falei antes, brigadeiro, qualquer tipo de preparação vai super bem nela. Olha só, é fácil de usar, economiza gás e é linda. Além disso, é muito durável. Não é uma panela perfeita para você ter na tua casa e fazer cada vez mais bonita na hora de cozinhar? E a partir do momento que você começar a cozinhar com as panelas de aço inox Tramontina na tua casa, você vai ver que a vida muda e cozinhar nunca foi tão fácil.